O CORAÇÃO Fundamental é mesmo, amor É impossível ser feliz sozinho O resto é mal É tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansão a brisa e me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era cidade Da segunda é o cais, eternidade Agora eu já sei Da onda que se ergueu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver Samba da minha terra Deixa a gente mole Quando se canta todo mundo bole Quando se canta todo mundo bole Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo pone Quem não gosta de samba Bom sujeito não é É ruim da cabeça Ou doente do pé Eu nasci com o samba No samba me criei E do danado do samba Eu nunca me separei Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo pone Quando se canta todo mundo pone Samba da minha terra deixa a gente mole Quando se canta todo mundo pone Quando se canta todo mundo pone Venha pra cá meu xodô, meu nego cê não tem dó Quero arrochar nessa dança, te deixar ainda melhor Que homem mais arretado, louca pra te amar Me dá um cheiro, vem dar, me deixa quase ceia Vem cá meu xamego, vem cá, no cor do remelexo vamos chamegar Vem cá meu xamego, vem cá, no cor do remelexo vamos arrojar Vem cá meu xamego, vem cá, no cor do remelexo vamos chamegar Vem cá meu xamego, vem cá, no cor do remelexo vamos arrojar Eu quero só te dizer que sem você faz doer Vem cá meu xamego, vem cá, no cor do remelexo vamos arrojar Quem tem, quem tem amor ao seu jeito Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito Vem cá meu xamego, vem cá, no cor do remelexo vamos arrojar Pai ururão, paueira da baueira Pai ururão, pa e ururão Pai ururão, paueira da baueira Pai ururão, paueira da baueira Pai ururão, pa e ururão Eu nunca fiz coisa tão certa Entrei pra escola do perdão A minha casa vive aberta Abri todas as portas do coração Água de bebê, todos Água de bebê, camarada Água de bebê, água de bebê, camarada Pai Ururão, paueira da paueira Pai Ururão, paueira da paueira Pai Ururão, paueira Pai Ururão, paueira Pai, que saudade da beira das romarias Da senhora, dos prazeres, da ribeira e cercanias Ai, que saudade do povo que lá deixei Dos amigos e família, dos heróis que tanto amei Eu fico a pensar na vida em Rio de Moinhos Nas vindimas e nas festas com o pão, queijo e vinho E sempre a lembrar dos olivais ao passar Da linda vista da serra Que me faz Apaixonar Sempre me emociono quando canto essa música Porque toca muito o coração O samba já chegou a Portugal Fez um encontro sensacional Ao pisar em Lisboa Fez as pazes com fado Ao saber que a bossa Já marcou o noivado Um jantar em Alfama Com a beleza das damas Estava ao seu lado Na viagem pro porto Descobriu um tesouro Haveria um encontro As margens do Douro O samba, a bossa e o fado Fazem o carnaval Cantão então animado Um brinde a porto Fica aqui o meu recado Seja bossa ou seja fado Nunca deixe o amor de lado Pois o show tem que continuar Fica aqui o meu recado Seja bossa ou seja fado Nunca deixe o amor de lado Pois o show tem que continuar A bossa esbarrou no fado Estranhou aquele sujeito Todo de preto olhando de lado Se achando muito perfeito Fado todo elegante Decide encarar a bossa Que num frio olhar distante O deixa mesmo na bossa A bossa toda bacana A bossa toda bacana O convida a caminhar Na praia de Copacabana Em curtir a noite de lua E o danado do fado Não hesita em aceitar Poemios e apaixonados Poemios e apaixonados Conversam a mesa do par Fica aqui o meu recado Seja bossa ou seja fado Nunca deixe o amor de lado Pois o show tem que continuar Fica aqui o meu recado Seja bossa ou seja fado Nunca deixe o amor de lado Pois o show tem que continuar Fica aqui o meu recado Seja bossa ou seja fado Nunca deixe o meu recado Vem cá, meu chão, amigo Vem cá, meu chão Não tem lixo, vamos alojar Fátima, Fonseca e os chamegos Um beijo a todos vocês Espero vê-los em breve Beijo, beijo Tchau 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 Tchau